No Vale do Aço, um motociclista tentou desviar de um cachorro, bateu em uma árvore e morreu. Olha só que tristeza. O caso foi registrado neste domingo. Onde esse acidente aconteceu, Gisele? Saulo, este acidente foi registrado na tarde deste domingo no bairro Ideal, aqui em Ipatinga. As testemunhas disseram à polícia que o Javison José Souza Silva, de 16 anos, pilotava uma moto e, em um cruzamento no bairro, um cachorro acabou atravessando na frente deste rapaz que pilotava a motocicleta. Na tentativa de desviar do cão, o jovem perdeu o controle e bateu em uma árvore. Ele chegou a ser socorrido no local pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, porém ele não resistiu e morreu ali mesmo, onde bateu. A motocicleta não estava devidamente licenciada e, por isso, ela foi removida ao pátio credenciado. Saulo?